Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 15 de março, para o município de Tapes. A emenda, avaliada em aproximadamente R$ 180 mil, que será destinada a uma nova ambulância para o uso do SAMU, foi conquistada através do ex-vereador de Tapes, Gelson Didio. O ato de formalização da entrega foi realizado no gabinete da Prefeitura de Tapes, juntamente com o prefeito Silvio Rafael, o ex-vereador Didio e o vice-presidente dos sindicatos de condutores de ambulância do Rio Grande do Sul, Guto Vandã. Atualmente, o município conta com quatro ambulâncias, sendo três no padrão inter-hospitalar e uma de resgate emergencial do SAMU.